E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ.tech e hoje me trazer para vocês a atualização de um aplicativo aqui ele atualizou na versão chinesa é um aplicativo que todo xiaomi tem e vai servir no seu xiaomi que é o gallery editor saiu uma atualização para ele na versão chinesa e mesmo que você esteja usando a galeria Global você consegue estar atualizando o gallery editor tá eu vou mostrar para vocês o que ele trouxe de novidade foram algumas novidades gráficas ali alguns novos filtros tá eu não vou entrar muito em detalhes em tudo que se não o vídeo vai ficar com duas horas e eu quero fazer esse vídeo mais rápido possível antes de mais nada desce aí se inscreve no canal dá o like ativa o Sininho para receber as notificações e vamos embora lá para o vídeo novos o gallery editor ele ficou oculto dentro do sistema tá eu vou pegar essa foto aqui certo e vou mostrar para vocês algumas coisas por exemplo eu vou pegar aqui em editar e você já vê que algumas mudanças mudanças bem interessantes a primeira mudança aqui é voltar e avançar isso aqui se caso você colocar uma um filtro por exemplo eu vou colocar um filtro qualquer aqui eu vou coloquei esse filtro aqui e vou marcar aí ele acende a opção voltar aqui ó pronto cliquei voltei tá vendo e aqui avançar para você voltar o filtro que você tá certo se você tocar na foto você tem uma prévia de como tava antes e depois do filtro certo aqui na interface na interface principal aqui ele tem outra mudança também aqui embaixo você tem aqui aí e básico ou seja inteligência artificial ou básico tá então filtros com inteligência artificial você tem que colocar aqui o irês que você pode estar apagando algumas coisas da foto você é bem interessante ó apaguei algumas coisas ali da foto que eu estava da foto que eu estou usando aqui tá vendo apaguei algumas coisas você tem aqui remover linhas tá que algumas linhas que possam estar aparecendo na sua foto você consegue removê-las tá e aqui remover pessoas por exemplo eu vou clicar aqui e eu apaguei eu mesmo tá vendo então é interessante esses filtros aí baseados em inteligência artificial aqui você tem uma prévia a mesma prévia que você tem é quando você tem por exemplo você tá usando um recurso que você tem que tocar na foto aí ele acende essa 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 opção aqui que é uma prévia então você colocou e você vê como era a foto antes e depois tá vendo eu vou voltar vou descartar aqui para gente mostrar outras coisas aqui também a gente tem um filtro de céu que já é conhecido da galera tá e tem o stickers nos filtros de céu agora a gente tem alguns filtros alguns não não apenas é esse filtro aqui que a inteligência artificial aí que lhe dei ele vai pegar a sua foto aqui não tem como que vai ficar tudo vacalhado assim porque afinal de contas é uma foto que não tem um céu tá então eu vou ver se eu tenho uma foto com céu aqui tem essa foto então por exemplo eu vou vir aqui em aí aqui sky e aqui clean day tá vendo então ele vai usar inteligência artificial para colocar o melhor céu para a foto que você está usando como assim se por exemplo para não mexer da dessa forma aqui por exemplo eu vou pegar essa aqui ó e você tá vendo que mexe em toda a estrutura da foto então essa aqui com inteligência inteligência artificial ainda é um protótipo ela vai mesclar um céu tá melhor para a qualidade da foto que você está usando isso aqui eu achei muito legal isso aqui achei sensacional outro recurso que a gente tem aqui também é aqui a gente tem os filtros de sol inclusive os dinâmicos tá olha só só que eu acho sinceramente eu acho sensacionais esses filtros dinâmicos acho sensacionais mesmo certo vou descartar aqui e aqui ó clicando aqui a gente tem o básico onde a gente tem o básico a gente tem todas aquelas aquelas funções que a gente já tinha antes por exemplo a gente descrever aqui na foto tá é colocar setas né círculos opa colocou um círculo aqui mas o círculo ficou tá vendo então a gente tem essas opções tem opção de inserir textos né inclusive textos bem personalizados totalmente personalizáveis também tá e a gente tem a opção aqui também dos filtros onde a gente tem além dos filtros de céu aqui também é a gente não a gente tem aqueles filtros básicos aqui que a gente que a gente já tinha muitos filtros foram adicionados não tem como eu falar para vocês quais filtros foram adicionados quais que foram removidos porque eu vou ser bem honesto para você eu não conhecia todos eles são muitos filtros para você mexer na sua foto tá e apenas instalando o gallery editor você tem acesso a tudo isso aqui outra coisa também que vem do gallery editor é o print screen tá que você tem as opções aqui que não mudaram continuam as mesmas opções tá que você tem aqui para poder personalizar selecionar seu print screen certo bom galera então é isso aí o aplicativo é gallery editor vai estar na descrição é aconselhável você está usando a versão mais recente da galeria tá para que o gallery editor funcione 100% para isso eu vou deixar o último aplicativo global da galeria que saiu na descrição também e você instala os dois tá é sensacional isso aqui cara tá mano você muda totalmente as suas fotos você que gosta de postar as coisas em rede social é sensacional esse aplicativo você tá atualizando esse aplicativo uma coisa que a galera vai chear bastante é o seguinte assim mas ele tá em inglês jovens mas você consegue se orientar totalmente por aqui tá você consegue estar se orientando por aqui então não tem aí não tem desculpa cara é um aplicativo sensacional tá extremamente funcional e é isso aí bom galera então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau